Canguru Supermercado tem tudo pra deixar a sua Páscoa muito mais legal e olha, uma variedade muito grande de preços e produtos pra você. Dá uma olhada no tamanho dessa forma, ó, de ladinho assim, ó, vai virar um ovo de Páscoa maravilhoso, não é assim? Chocolates todos aqui, parceria. Chocolates todos, ovos de Páscoa, vai ser aqui no Canguru o melhor preço. Tudo para seu ovo de Páscoa, bombom, seus acessórios. Tem aqui no Canguru papéis, forma, papel chumbo, gotinhas de licor, cereja. Tudo pelo melhor preço aqui no supermercado Canguru, na rua Antônio de Barros. Olha só os estoques deles, aqui está até o teto de chocolate, hein, parabéns. Garoto e Canguru fizeram uma parceria forte, então o melhor preço de chocolate de São Paulo é aqui no Canguru. Canguru Supermercado, olha o preço, chocolate meio amargo no Canguru, R$ 4,99 o quilo. Branco? Chocolate branco, R$ 1,6,99. Tem ao leite? Tem ao leite, 1 quilo, R$ 5,99. Chocolate ao leite, 1 quilo, R$ 5,99, pessoal. Eu quero aquela barra bem grandona de 2,5 quilos. Barra de 2,5 quilos, garoto. Barra de 2,5 quilos, R$ 14,99. Que preço que o Canguru tem? E você vê, ainda paga com o seu cartão de crédito. Tem chocolate branco, tem muita coisa legal, azeite, olha, professor, aquela bacalhada maravilhosa. Azeite é durinha, lata de 500ml, R$ 4,99, R$ 4,99, barato. É supermercado Canguru, bebidas, preço bom, é aqui no supermercado Canguru, Canguru importador de bebidas, por isso tem um preço ótimo. Vai dar uma olhada na variedade, eu vou te falar assim, olha, estão no de barros, 285, a tua pé e o telefone pra gente. 2,96611, não esqueça, Canguru Supermercado, o supermercado do chocolate, porque estão mais de mil ofertas aqui no Canguru. Canguru Supermercado, não esqueça, nessa Páscoa quem vai pular não é o coelho, e sim o Canguru, porque tem mais de mil ofertas para você. Olha só, estão te esperando, vem pra cá.